Você deve ter notado que o Blog de Escalada ficou um pouco lento nas últimas três semanas. É porque a gente estava de férias, a gente já está voltando para o Brasil aqui no aeroporto de Barcelona. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que acompanhou, na parte particular do casal do Blog de Escalada, como foi a viagem. A partir dessa semana, tudo começa ao normal. Dentre as coisas que a gente tem na mala, além dos presentes para os amigos, são muitas novidades e muitos contatos e muitos assuntos para colocar no blog. Aguarde, vai ficar melhor do que já está.